Com o objetivo de combater a sonegação, os estados brasileiros lançaram o CPF na nota fiscal, que beneficia o estado, como também o consumidor. O consumidor vai concorrer a prêmios. Como você viu, o rapaz ganhou, é o segundo em Parnaíba que já ganha 50 mil reais. Mas tem prêmios, o maior prêmio é 50 mil reais, tem prêmio também de 20 mil reais, tem prêmio de mil reais, tem prêmio de 500 reais. A gente a toda hora aparece, pessoas aqui que ganharam 500 ou 100 ou mil, a toda hora apareceu. E para o estado, é a consciência fiscal do consumidor pedir o documento fiscal e, consequente, um aumento da arrecadação. Aumentar a arrecadação do estado para que possa voltar em serviço, melhoria de serviço para o cidadão. Além de inserir o CPF na nota fiscal, o consumidor deve realizar seu cadastro no site da Cefaz para concorrer no sorteio de vários prêmios. Mas, nem todos os consumidores ainda tem esse hábito de tornar regra o uso do CPF na nota. Às vezes, não, às vezes sim, eu peço para colocar. E a senhora sabe a importância de colocar o CPF na nota? Sei, sim. E pela segunda vez, a cidade de Parnaíba foi contemplada com a premiação de 50 mil reais. O Eliton Elias, que é estudante universitário, desde o início, insere em todas as suas compras o seu CPF, com a esperança de um dia ser sorteado. Sempre, desde o começo, quando saiu esse projeto da nota fiscal Piauiense, eu fiz logo o meu cadastro e tudo que eu ia comprando, eu já ia colocando o meu CPF. Engraçado que no domingo que antecedeu a notícia, no domingo, quebraram o vidro do meu carro. Eu fui dormir muito triste e na segunda-feira de manhã, alguém lá de Tereza já me ligou, dizendo que eu tinha sido contemplado com esse valor de 50 mil.